Cuidado com o pontapé inicial Estou sentindo que ele está a fim de jogo Segura que eu quero ver Para dentro dele Parte para cima agora o seu Mariusz Olho no lance Que golaço Que golaço, incrível De frente para o gol ele é sinistro Muito sinistro Confira comigo no replay Que jogador Dama Lateral Tiro de nota Vai, vai de areia Aposta como pode Cibola O jogo fica truncado ali no meio Fica na marcação Vai entortar Parante É só fazer Que mentira Olha lá, no fim da rede Bota no fim da rede com categoria E corre para o abraço Aí o resistente desse time Você conferiu? Bota no fim da rede com categoria Confira o primeiro no replay Você conferiu? Joga muito, se deixando jogado ele vai lá na cara do gol O segundo pau Pro gol Beto pra escanteio Tiro de meta